Olá telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teto. Bem-vindos ao nosso 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 programa Mundo Teto. É muito bom. 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 É bom. É muito 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 bom. e a Bali, mas também a EMAIDA e a Tama. Também vou viajar nhanh menos no visitante australiano Sira, mas a Hanessan, vai na caída de Diacliu e a Ilhané. Proposta VTL e Moso e a Momento NB Australia e a Plano, ato suspende parte proibição se viajar para residentes Sira NB e totalmente retornar a vacinação e a Lorong Ida Fula de Novembro. Líder Sira, nós discutirá-la com a cooperação e a desenvolvimento de economia verde na transição energética. E atingirá-la com a presidência de 2020 e a Plano, ato concentrar a discussão Sira e atingirá-la com o esforço Sira ato alcança a recuperação econômica e bem sustentável, equilibrada, no estabele e a âmbito da pandemia post-mundial. Colômbia implementa a vacina Covid-19 para a barriga Sira. E a domingo, a barriga Sira atingirá-la com a vacina Covid-19 e a capital, Colômbia, Bogotá. Invitamos a todos os padres de família a proteger a seus filhos, acompanhá-los. Ami convida Inan Aman, hotu, ato protege Sire-ne-oan. Itajatene katak labarik Sira sentitauk ituan, mai be idane hanesan, tauk idanebe ato salva itanevida. Protege labarik Sire-ne-saude, no se permite labarik Sira ato halimar, bamalo. La salud para que puedan estar como sal, como son los niños, jugando muy juntos entre ellos. Como esperadito, como preocupante, pero... Ami hain, tempo ituan deit, ato simu vacinação, mai be espera katak, buatu se fila normal tinanguin mai. Ya el otro año se torna esto normal. La barriga Sira simu doze, primero, husi vacina Sinovac, no goberno local Bogotá, espera, ato fo imunidade, balabarik Sira, hamutuk, rihun, ato sresin, iha se manajir actuir mai. Colômbia, hanesan nação da tolu, iha América Latina, ato administra vacina contra coronavirus, balabarik Sira, hoidade tinangnen, mai crai, no administra ona doze vacina, liu tokon hatrún resinen pontusia, iha nebe liuhusi tokon ruanulu resenida, ba siguna doze. Nasau ne espera, ato simu ema tokon tolun resenlima, ho porcentu hitunulu, usinia população batinangne. Comunidade trans Meksiko, fomenazen ba vítima Sira, nebe mateona. Durante celebración, lorong matebianen, ativista trans iacida de Meksiko, Hari Altar, Ida, iha lorong terça semanane, hodifo homenagem ba feto transgênero Sira, nebe sai vítima ba crime, nebe lacon. Altar ne, niha cor mutin, no hatulu cráneus cor oi oin, hanesan pinta, iha mexicano, niha cor, nunemos o aranjo Ida, nebe Nabilan, con o ba Marguerols, no hoaifunan tradicional, iha lorong celebración matenian. Históricamente, hemos sido invisibilizadas, en nuestras familias, nos excluyen. Históricamente, feto transgênero, eba nunca haré. A miña familia Sira, la simu a mi, no hija altar México, nihan, a mi sei nunca, etan imajen Ida, con a ba, a mi, ba ingira a mi mateona, tamane, mac importante, atutau altar, o de ayuda feto transgênero, Sira, nebe, mateona. Educación a las mujeres trans, no nomás vivas, sino muertas, no? Desde Tinan, Río Rotolo, direto ba LGBT, aumenta macaz, iha México, o discriminação, baseaba orientação, nebe la hanesan. Altar nun dar parte central Ida, o si lorong festa ba Emma Matenian, iha nação América Latina, hanesan, dalang Ida, atuhano en jicas, fali, Sira, nebe, antes nemos, marca presença, iha familia, Ida, Ida, que nele, Primeiro Ministro Austrália, no Presidente República Brasil, to'o na iha Roma, ba Cúpula JG20. Presidente Brasil, no Primeiro Ministro Austrália, to'o iha Roma, iha sexta semana, molokhalau Simeira JG20. Simeira tinangne importante tebes, tamamai iha Conferencia Naciones Unidas, nyan, con uma mudança climática, nebe se iha lau iha Glasgow, Eskotlandia, iha nebe, posição, banasang Sira JG20, nyan importante tebes. Presidente Bolsonaro, hateten, mudança climática, etan suporta, husi interese agricultor, nebe forte hasoru crítica, husi ativista ambiental, no lideranza mundial, balum, nebe aumenta, desflorestasau, durante niha presidencia. Governo Scott Morrison, hateten, iha tinangrengroa limanulu, se ikoko atu toba net zero, mai be, se ilajalo, leiba objetivo, ne, no se i depende, va consumidor, no companhia, atu redus impulsiona. Australia hanesan abrigo ida, husi emipamentos botliu, iha cada capital, no agenona, vontade atuha forza metas climáticas. Presidente Repubblica Estados Unidos América, Zoe Biden, assiste Missa e Aroma. Iha sábado semanane, Presidente Estados Unidos América, Zoe Biden, no Primera Dama, Jill Biden, participa Missa e a Igreja Santo Patrick Roma. No iha sexta semanane, Presidente Biden, ha sorumalo o Papa Francisco. Iha sorumutune, Papa Francisco, hateten, a Biden catec, hanesan católico nebediak, belesimo, cominyam, no haluhan ambismo, entre Papa Francisco, o conservador bispo Estados Unidos América Sira, nebeha cara recuja Presidente, tamba suporta ba pratica abortu. Biden no Papa Francisco, halau sorumutu, iha orasida nelaran, iha Vaticano, hanesan debate nebe, Macas, Liu, iha Estados Unidos. Kona ba kestang divisivo, banjira jornaista husu, pergunta kona ba tópico abortu ne, ba Presidente Biden, niha resposta katak, lae situasau ne, lae hana. Presidente nebe, ba misa regular, kada semana, continua hatudu imajen papanian, iha niha mejakotu, iha escritorio ovalnian, no hateten, pessoalmente, kontra ho pratica abortu, mai be, labele impõi, niha visão, no dar lider eleito. Papa Francisco, ha sorumalu, ho Presidente Corea Sul, iha Vaticano. Ia sista semanane, Presidente Corea do Sul, ha sorumalu, ho Papa Francisco, iha Vaticano, hamutu konyakabim, primeira dama Kim Jong-seok. Reinkataxira se discute conva meios a tu promove dame iha Península Corea no assunto global iha Vaticano. Presidente Mun, se participa iha reunião, zige vinti niang, hamutu kou liderança, siira iha Roma, nebe se ya hu, iha loron tolu nulo, fulang outubro, molok baglaj, goba ku, pulakov 26, nebe mo se ya lau, ho si loron tolu nulo, fulang outubro, to loron sanulu, resendu a fulang novembro. Afeganistão preocupa o situação econômico, nebe continua at, no pobreza aumenta. Comandari Kabul, hateten, desde talibán, neocupoção, crise econômica, na saunyan, sai atliu, no comunidade barak, makheela, e a linha pobreza. Situação unyan, sai crítico, liu, cari comandari internacional, no na saunyan, nebe equibit econômico, makaaz, lajuda Afeganistão, no povo sirra, nebe kiak, liu, nasan sirra, nebe kolia, konaba, direita umano, igualdade, no justiça. Ita hotu, belha rekatak, ita hotu, ea crise econômica, nebe at, no 99%, povo moris, ea linha pobreza, neocos, no ea problema barak, ita rekatak, ea loran hirakliubá, labarik, na enualu, mate hamlaha. Oficial, senyor, na saunyan, unidos, avisa, ea loran hirakliubá, konaba, ea loran hirakliubá. Papa Francisco, husu, lider sirra, iha ko, pronunresineng, atu, rona emas sirrenia, halerik, noterush. Iha dominggu semananei, Papa Francisco, husu, lideransa mundial sirren, nebe atende, simeira mudansa klimatika, iha glasgow, atu, rona halerik, no hakilar, husi, emakyak sirra. Iha pontu nemos, Papa Francisco, hatu, nina orasang, ba vietnam, husi, udambot, nebe hamosu, besai, iha fatin barak, iha paiz, naba, hodi oho, ema, pelomenus, naen, idamak mate, no ema, rihon, barihon, mag evacua. Hoji, a glasgow, in scotsia. Ohin, iha glasgow, scotlandia, ha husi, meira, se o peruanu resinen, no amihalo orasang, ba ema, kiaxira, niha halerik, notanis, espera, sorumutu ne, se ifo, resposta, nebe eficiente, no ofrece esperanza concreto, ba geração sirai e futuro. Ofrendo esperanza concreta, a le generazione future, in diversi, in diversi parti del Vietnam, iha semana hirak ikus ne, iha parte barak, iha vietnam, acontece udambot, mosu besai, iha fatin barak, ema, rihon, barihon, mag halai ses, ha unia orasang, no hanoin, ba familia barak, nebe hetanterus, mai hamutu, kohau, hodifo atembrani, ba autoridade hotu, iha nasaong, ba igreja local, ayuda servizu amutu, hodifetan, ba situasão emergência, ne, maung aling, no feton sirai, ha umos, hanoin, povo haiti, nebe mori, si a situasão, nebe atebes, husu, ba líder sirai, husi nasaong seluk, ato apoio nasaong, no labele husi, siramesa, ba ingira imifila, ba uma, favor, buka informação, kono ba haiti, no halo orasang, ba ragliutan, ba raine, e voi, tornando a casa, cercate notizie su haiti, e pregate, pregate tanto, papa husu sarani hotu, ato halo orasang, ba iti, ia nebe gasolina, continua maran, gang sirai, continua ataca o damatan, ba portu, nebe ihaloja, rai depósito combustível sirai, tambane, chefe grupo principal, paes nyan, egejiba, primer ministro, Ariel Henry, ato resignaan, lorong balorong, combustível, nebe falta, husi, kela opção, transporte ituan, no obriga, ato taka negocio balong, hospital sirai, nebe depende, gasolina, ba gerador, beletaka, tambah segura eletricidade, lahok leur, situasione, hamosutan presa, ba populasan, nebe luta, onaba ekonomiya, nebe frakuh, si grupu raptu, grupu misionariu, kanada, no misionariu, amerikasira, primer ministro india, hasorumalo, ho papa francisco, iha vaticano, primer ministro india, narendra modi, hasorumalo, ho papa francisco, iha sabado, nebe konvida papa, ato iha negocio, saunida, conabarela saunho vaticano, hafoi negosiasa, nefaila, babia zan, papanian, ba nasang barak, hei yindu, iha tinang, riuosan, 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 hitu, primer ministro modi, hateten, iha twitter, katek, niha iha oportunidade, ato diskuti asunto barak, ho papa francisco, no konvida papa, ato visita india, iha roma, deklarasan, usi vaticano, la fornece detalle, usi enkontro homodi, kodi participa, iha simeira, iji 20, usi nasang, riku sirai, iha mundo, tuir noticia, usi aneang, posa ika ten, maizu menos, iha roma, ematokan, ruan nulo, por centu ida, no ponto lima nulo, usi populasan, humutu, miliang resen, usi hindu, debe especializa, iha igreja katoliko, iha asia, papa francisco hateten, iha tinang, ringrosan resinen, besiklos, ato visita india, no iha tinang, oi, mai visita banglades, mai be, lider igreja katoliko, sirafalya, ato konvence modik, nebe lidera administrasong nasional, iha momento, neba, ofisial igreja hateten, guberno temiona, problema agendamentu, bab dumiru ministru, mai be, papa francisco, bafali, mihanmar, no banglades, lider masum igreja katoliko, nebe visita india, mag papa joan paulo segundo, nebe ba nevdeli, iha sai documentu papa nyan, ba igreja iha asia, and i would like to see you in india, papa francisco russo atuhapara, fabrica armas no funu, papa francisco, iha teras semanane, bain hira, hala visita ba cemeterio militar, iha loron nebe katoliko sirafalya, hanu inhikats matibian sirafalya, russo siranebe lori kilat, atuhapara, tambafunu tolan labari sirafalya, russi raine, misa e cemeterio militar fransa nyan, iha roma, ba loron matibian nyan, papa francisco hateten, fatina kui mate besik, riunida atusia, soldado fransa, no marroco siranebe mate, iha funu mundial 2, papa francisco, nebe halo visita ba cemeterio karatinan, iha loron memoria nyan, tau ona rosa smutin, no para halo orasaun, iha rate sirabalon, temi mos siranebe desconhecido, mate ba fransa, iha tinen, riunida atusia, hat nuluresin ahat, anconnu, mo po la fransa, nse ghin 44, neppure il nome, nel coro di dio c'è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. hau para iha rate, ida nya oin, iha fatina ba, la hatene, la iha naran, ba emma nebe mate ba fransa, iha tinen, riunida atusia, hat nulresin hat, la hoxedet naran, ma ibe iha maromak nyalaran, iha emma hotu nyan naran, ne maka, trazedia funu nyan. hau fier katak, sira hotu nebe bolu ona, tamba defende, rai ne, fia la hovontari diak, ha motu kho nai, ma ibe ieta nebe laudadau, ieta se bella para halofunu, to la iha tan, to orasne, la iha economia, usina saun sira, ne be maka, reforza ho indústria arma sira, ohin servizio nyan sira, tenki hatake barate sira, ne be mate ona ba fransa, e ma balun iha naran, balun la iha, mai be rate sira ne, ma mensagen damenian. hau nihan noin, sigundu barate sira, povu sira ne, povu nebe diak, mate hia funu, sira mate tamba, ema bolu sira, atu defende, rai ne, defende valor, defende ideal sira, no dala barak, sira selok, defende situasione politica, nebe tristi, no susar, sira mak vittima funu nyan. E' morta, perchè è stata chiamata a difendere la patria, difendere valori, difendere ideali, e tante altre volte, difendere situazioni politiche, tristi e lamentabili. E sono le vittime, le vittime della guerra, che mangia i figli della patria. Papa Francisco, e appello barak, bar desarmamento, no dehancatak, arma nuclear, sira tenki bandu, tamba sira ne posse, barrazao prevenção, ne, coutu, no, bele evita. E fulancotu, ben hira fatin, misa ne retan, anuncia, gruppo italienien, i da ne be protesta, a te tenkatak, escolla ne, anessan, offensi, ide, bar soldado, sira, marroco, nien, ne be conhecido, ho narangomer, ne be, halo, violação sexual, russi, soldado, marroco, sira, e roma, parte azul. A existência pandemia COVID-19 e o mundo destrói o nome emprego Rihun Atos Idaresin e o mundo. A Organização Internacional Trabalho prevê catak e a fim detinan Rihun Atos Idaresin e o mundo. Mais be, depois, a organização observa a situação ne se aumenta o período e a início dinan Uen. Diretor-geral da Organização Internacional Trabalho, Guy Rieder, comenta se melhora o mercado laboral, ho de recuperar risco ne be a feita russi pandemia COVID-19, ho de destrói o emprego Rihun Atos Idaresin e o mundo. O vacina ne é importante. Tamba o objetivo se vacina, ato evita a transmissão COVID-19, ho de recuperar a lei situação pandemia, non normaliza a condição economia mundial. Tui relatório ne be a tudo, situação pandemia ne afeita teves po condição economia e o mundo. Tamba for risco makas, banassão ne be o rendimento ki. Tui raccordo russi Organização Internacional Trabalho, banassão ne be o rendimento ki, ho médio, progresso, vacinação, launoneg, makas tem impede recuperação, barrisco russi situação, ida ne. Organização ne most prevê que ataca, banassão o rendimento ki xira, o enriro acelera o programa vacina, makas tem recupera a situação economia rolaix. Papa Francisco se visita a Canadá, rode fo unidade ba escola indizena. Amo Papa Francisco, simona convite a tu visita a Canadá, tamo papel igreja católico, nian, Papa se rassoro, rode russo, disculpa, balabare xira ne be, etan abuso no violação sexual, no manutrição, e a escola ba ema indizena xira. Comunicado ne be o fosai o si Vaticano, quarta semana ne, anuncia formalmente catac, Bispo Canadá xira, convida Papa, rode halo, visita, nune, hola parte, e a processo de reconciliação, o ema indizena xira. I have spoken personally, directly. Pessoalmente, hau culea o Papa Francisco, rodehametin capacidade, kona ba o inça, la hostet, husu disculpa, mai be importante, macusu disculpa, ema indizena xira, e a Rai Canadá. Desidero esprimere alle vítime la mia tristezza, e meu dolor. Hau hakara kato, hau ni laran tristi ba vítima xira, hau mos moi, laran tristi ba trauma ne be sirajetan, ami moi, tamba igreja ne be incapacidade, narrucliu, atutau xira iha centro preocupação. Por la tropa lunga incapacidade da Chiesa, de metterle ao centro das suas preocupações, assegurando. Convite ne, resposta catac, Papa Francisco Hatan, no viajen ne, se iha lao iha loron, ne be determinado. Iha ful en maio, colocasão escola repete, at filafali, descobre labaric, restos mortais, usi labaric, atus rua resim, ne be se ihe la iha escola antigu, residencia india, iha Calops, provincia, Colombia, Canada Ocidental nian. Iha tinang, rewinda atusia, hitro resimvalu, descobre escola net taka, no lo que fali, canek ulug nian, no lori, esencia fong, ba responsabilizasang. Premier Ministro Portugal, António Costa, hato solidaridade, ba vitima, husi lava iha, la palma espanhol. Primeiro Ministro Portugal, António Costa, le russe simeira ibérica, ne be halau, ia trusilho, extramadura espanhol, ratou solidaridade, ba população, la palma, ne bema que enfrenta, situação difícil, ne? Aproveita oportunidade, ne? Primeiro Ministro Portugal, António Costa, representa, mas povo português, rode expressa, solidaridade, ba situação difícil, ne be, população, la palma enfrenta, durante, fulang e darecim, tamba, lava ne be, sai rússia, erupção, rode estraga, roto, edifício, plantação, no habitante, obrigado, rússia, que ela se rende, ela fatim. E a parte selo, costa até tem importância, se cooperação, entre a nação rua, o objetivo, atuamente em proteção civil, unidade, rodeatende situação, ne be, enfrente e a qualquer situação. Declaração, Icus, ne be, pública, a moto, que afinal, se meira bilateral, catac, primeiro-ministro espanhol, simo, solidaridade, rússia, primeiro-ministro, Portugal, conaba, solidaridade, ne be, ratouba, população, la palma, o situação difícil, ne be, se reenfrenta, durante fulang e darecim. Nação, dia 20, ralau reunião em Roma, rode debate, conaba alteração climática, no combate à pandemia. Simera, zigueiro anulo, ne be, ralau e aloram, sábado, no domingo, semana, cotu, e Roma, o tema, conaba alteração climática, no combate à pandemia, covid-19. Me be, e reunião, ne, líder, rússia, sã, Sina, Japão, Rússia, no México, ma, la marca, presença. Objetivo, rússia, reunião, esforço, auto-sensibiliza, líder, sira, rússia, nação, zigueiro anulo, conaba importância, rússia, limitação, aquecimento global, ida, ponto lima, grau Celsius, ronune, bela neutraliza, carbônica, tofinde, século. Ausência, sira, liderança, nação, ne, menciona, e assim, zigueiro anulo, obstáculo, bot, tamacira, magdezid, conaba problema ambiental, anessan, presidente Sina, si zinping, presidente ruxia, Vladimir Putin, primeiro-ministro, Japão, fuxo, quixida, no presidente, México, Andrés Manuel López, Obrador. Durante reunião em Roma, centraliza a língua incapacidade, onde coloca calendário conaba, subsídio combustível fosil, onde diminui a utilização de energia carvão. E assim, questionamos conaba combate à pandemia COVID-19. Tamba, líder de vacinação, zigueiro anulo, sira, promete ou nato promover vacina para a população roto e o mundo, tamba sira espera, e atina, população roto bela vacina, mas be, realidade por cento vacina, turno e a fim do ano. Além de, líder de zigueiro anulo, sira, se ralo discussão, no buca maneira, o de russo imposto da empresa multinacional, sira, com mínimo por cento, se não resiliam, no ne, bela recupera a economia mundial. Primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, ne be, preside, se me refera a tete, rena un ne, a todo regresso multilaterismo, rafoen, se russi mundo isolamento, durante, tina, hirak nelaran, tamba enfrenta a crise sanitária. E a parte selo, Mario Draghi, espera, nação zigueiro anulo, ne retan solução, e a inflação, preço global, particularmente, e a setor energia. Nação zigueiro anulo, tem que ralo análise, bama lirin, e bem, mais significante, russi segundo, maior economia mundial, tamba, China, buca dalang, odissez, russi, impacto, economia, refeire. Incendio, onde acontece, iha mercado, paraguai, estraga loza, no baraca, baraca. Incendio, o quarta lorocraic, onde estraga, loza, no baraca, baraca. Incendio, onde acontece, iha mercado, nha laran, no botliu, maquia capital, paraguai. Bomber, se esforço, onde amate incendio, onde acontece, iha mercado, central, paraguai, e, imosible, cais, a legenda pagamo, e, po, amicoko, atu hatudu, ahihan fatin, no koko, atu salva, hau, nea mercadoria, mai be imposible, amicuazel, labele, controlauna, tamba, tanki, gas, neang, nafera. Buat hotu lakon, ahihan hotu, oinsa, mag, atne lakon, lolos, hau lakoi, atu, especula, con nu merusira, mai be idane, mag baracliu. I, la verda, la verda, que no, quiero tirar monto, pero son moch. Funcionario centro loza, mercadunian, Manuel, quinoye, sateten, ni a loza, naconuho, sasang, tamba foin, macense, mas que lakon, ekonómico, nebe grave, mai be laiha, que isha, conaba, eman ebe la konvida. Manifestante climatico sirai, iha glasgow, halo, konflictu, asoro, polisia. Iha, kuarta semanane, manifestante, rihun, resintenta, tamaba, konferencia climatica, seo, peruan, resinenian, hodi, halo, konflictu, asoro, polisia sirai, ativista sirai, usi, katastrofene, pola parte, ona, ia, demonstrasan, asoro, green wishing, nebe, bolu, nasa, no, compaña sirai, atuhalou, promesa, ba, proteção climatica, asaune, manifestante, balun, etan, dadur, iha, policia, no, liurenia, liman, si, kunto, har, conceito, pintura, evoking, macboatruma, nebe, amigável, ga, meio, ambiente, frazene, descreve, factus sirai, nebe, exagerado, no, la, cuando, sugerre, empresa, can, sa, atan, ba, ambiente, asang, lolos, manifestante sirai, usidok, no, basic, exige, on, atuhas, rumal, ho, leader sirai, si, ra, on, yan, con, bag, lima, iha, glasgow, foti, asang, urgenti, ho, diha, para, global, nebe, sa, eto, celsiu, ida, virgula, lima, iha, nivel, pre, industri, nyan, sirai, sehat, para, subsidi, ba, emar, rikusira, iha, dinang, nye, rohan, funsionari sirai, hateten, iha, kuartane, katek, sirai, seha, aumenta, subsidi, ba, sasang, baju, sira, ane, san, pauno, ga, lina, besi, nyan, ba, sidada, nyan, 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 riko, iha, tinang, nyan, rohan, hodi, ajuda, hakman, todan, ba, finansa, estatunian, alhukume, la, tasa, abadan, wa, leysa, fi, niyat, ha, wala, fi, mukhatta, ha, guverno, atuhal, ou, plano, aumenta, gradualmente, subsidio, hanesan, balong, nyan, iha, segmentu balong, usi, sociedade, nebe, la, persiga, subsidio, no, lamerece, atuhal, hau, signifika, basira, nebe, iha, osan, hau, la, kontra, sirahotu, mai, be, ame, la, fo, subsidio, basira, hanesan, ejemplu, ame, oferece, subsidio, ba, comerciante, sira, ka, gestor, banco, privado, sira, nebe, sirania, salario, beletou, miliang, la, iha, boatida, hasseru sirak, siramak, cidadau, siria, ame, hacarak, exclui, emasira, nebe, la, merece, atuhetan, subsidio, mai, be, ne, la, os, aturai, osan, iha, tijoru, estadunian, mai, be, atuhalwa, no, hau, confirmas, 100%, idane, declarasau, oficial, ida, ba, siran, nebe, merece, simu, subsidio, itahen, katak, numeru, beletou, tokon, metade deit, ba, basic, rihun atusvalu, nebe, la, inklui, cidadau, siran, no, numeru, ne, diak, komparaho, ema, miliang, hat, nebe, etan, subsidio, nebe, si, afeta, ho, positivo, ame, ha, karakatu, realiza, idane, molok, tinang, ne, remata, belepronto, movimentu, se, afeta, apoyante, siran, nebe, servizu, iha, setor, privado, honu, ne, belesosa, ona, uja, siran, nya, kartan, ho, foling, nebe, ki, li, amro, hateten, ho, si, halakon, subsidio, ne, se, ajuda, emma, siran, nebe, ki, li, iha, nasa, ho, emma, miliang, sanur, sinvaluresen, nebe, siran, ne, economia, naqsobo, tam, afono, no, ijanebe, mag, salario, no, subsídio, siran, despeja, ba, estadunia, baracleo, siran, introduz, cartão, ne, ho, dihalo, fácil, falta, crónico, tu, ir, banco, mundial, no, economista, independente, siran, desde, ha, u, conflito, economia, basic, por cento, nen, nulo, goberno, aumenta, primeiro-ministro, nha, proxeto, ba, orçamento, geral, reta, rezeição. Ihe, quinta, semana, primeiro-ministro, Portugal, António Costa, até, apenas, Presidente da República, Marcelo Rebelo, Souja, deit, mag, bele, convoca, eleição, afuém, Parlamento Nacional, rezeita, proposta, lei, orçamento, dinang, riororo, no, recién, ruá, ho, si, goberno. Ho, rezeição, orçamento, ne, lo, rohan, batinan, nen, ho, estabilidade, política, ne, relativo. Ex-aliado, primeiro-ministro, Hamutu, co, conservadora, Sira, derrota, lei, ne, preve, co, atas, rendimento, ba, classe, medio, enquanto, ihe, dinang, riuroro, resengida, por cento, hat, ponto, tolu, ha, menos, defici, ho, por cento, tolu, ponto, ruá, o si, produto interno, bruto. Ihe, rejeição do orçamento, ne, la, implica, necessariamente, ba, eleição antecipada. Rebelo de Souza, até, ten, e a declaração, ne, be, publica, re, website, catac, se, assurumalo, o orador Costa, no presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues. Conselo-ministro, se, halau, surmuto, e, lorong, quarta, ma, e, a declaração, ne, la, temi, conaba, eleição, no presidente, se, colhia, o partido político principal, será, e, sábado, semana, né. O si, diálogo, ha, mútu, que, a cidade, Trujilo, Costa, até, será, se, halau, ter, decisão, sou, jan, e, no, lakoi, at, o comentário, tan. Primeiro-ministro, España, Pedro Sánchez, até, Portugal, mag, exemplo, estabilidade, no, louva, costa, e, serviço, durante, simeira, europa, nian. Labaric, feto, dezenha, esboço, no, porcenta, conabal, livro, Sira, e, a, Kabul, at, bel, preenche, Sira, ni, han, o, atividade, lor, 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 nian. Talibán, ser, da, poder, e, a, ful, angosto, nia, clara, feto, glósan, rihum, barihum, e, afeganistão, no, estudante, literatura, rússian, nian, ne, rússian, lor, lor, baletem, sida, bele, filafali, basira, ni, estudo. Nessan, ron, maluk, siracelo, nia, sente, frustrado, no, rírus, tamba, aspiração, ato, estuda, serviço, ne, la, suceso. Das, surat, kit, boi, njaboshan, ma, salam, bai, imud, imud, nissam, churkino, ba, nina, taliban, senafati, iha, pay, ne, halabeli, iha, esperança, conaba, hau, ni, futuro, tamba, iha, tinan, dahulu, la, permitila, barik, feyto, sirrah, ato, estuda, la, ya, resulta, dya, miami, tamba, taliban, hateteng, bwot, bbema, iha, ita, studa, yhat, tina, urun, lo, iqushne, la, A sociedade é a mesma coisa. A classe não é a classe do que estava a estudar com a professora Cira. Ele ainda seguiu junto com a estudar do processo de serviço. e também na saúde. Na verdade, nós trabalhamos no serviço da ONU e no mecanismo que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo na escola balabaric Fetosira no Boat Sernehotu e na Universidade. No início de nós, o movimento catástrofe islâmica talibã que nós estamos fazendo o poder e que nós estamos fazendo o governo que nós estamos fazendo o apoio balabaric Mane no ensaio Sira ou de fila falibã escola mas bem, nós estamos fazendo o apoio para a escola secundária. A Universidade Pública barabaric Fetosira funciona que parcialmente de funcionários que nós estamos fazendo o apoio que nós estamos fazendo o apoio para o Afeganistão doador estrangeiro que nós estamos fazendo o apoio para o povo e o direito que nós estamos fazendo o apoio para a escola e que nós estamos fazendo o apoio para o serviço que nós estamos fazendo o apoio para o apoio da lei islâmica e que nós estamos fazendo o apoio da lei islâmica para a escola e da universidade que nós estamos fazendo o apoio da lei islâmica e que nós estamos fazendo o apoio da lei islâmica a terceiro serviço. O Afeganistão também atende as escolas secundárias em São Ressingual, com 10% de R$0,00, mas que recebeu a licença do número recente do Unesco. E até o programa Mundo Teto. Eu sou o Malu, e adeus. Legenda Adriana Zanotto